100.000 inscritos! Fala pessoal, aqui quem fala é Afonso Alcântara, especialista em Máfia Digital. Estou aqui com a Tatiana Treja, ela é professora de Educação Física, YouTuber, e vem compartilhar com vocês as experiências dela e como foi que ela conseguiu bombar o canal dela no YouTube e no Instagram. Então a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, vai ser uma espécie de entrevista e bate-papo aqui com vocês para que vocês possam aí, dessa conversa, extrair o melhor para vocês, tá? Então, primeiramente, agradecendo a sua participação aqui no nosso canal, esse vídeo também vai para o canal dela, então é um collab que todo mundo ganha, né? Ganha a audiência dela, ganha a minha audiência e a ideia é que realmente é levar conteúdo para vocês de valor. Beleza? A primeira pergunta que eu tenho aqui para fazer para a Tatiana é o seguinte, explica para a gente um pouco qual é a tua profissão, né? Como é que você se deu, é o fato de trabalhar com Educação Física, porque você escolheu essa área, e por que você escolheu esse ramo com a sua história nesse ramo de Educação Física? Conta para mim. A história é um pouco longa, mas eu vou tentar sintetizar, tá? Sim. Primeiramente, obrigada pelo convite, é uma honra poder estar aqui, e principalmente ouvir a opinião de um especialista, essa é a primeira vez que eu tenho esse tipo de conversa, nunca atentei a procurar nada nesse sentido, né? Sim. Eu sou profissional de Educação Física, há 10 anos já, que eu estou no mercado, e o meu primeiro contato foi quando eu saí da faculdade, eu vi que eu não estava preparada para entrar dentro do mercado na área que eu queria, que era aulas coletivas, né? Sim. E aí eu conheci uma empresa de São Paulo, que ela treinava professores, ela sistematizava a aula, né, fazia um programa de treinamento, e ela treinava os professores para entrar nas academias. Sim, sim. E esse foi o meu primeiro contato, e foi amor à primeira vista, eu falei, é isso que eu vou querer fazer da vida, eu quero ser uma treinadora, eu quero viajar o Brasil nos meus cursos, eu não sabia nem contar muito. Sim. Mas eu fui o meu primeiro contato com as aulas coletivas através dessa empresa. Sim. E eu meio que me engajei dentro da empresa, sempre participando dos cursos, quando eles faziam eventos aqui na minha cidade, eu procurava participar com o staff, e em uma dessas academias o proprietário me chamou para montar uma franquia. Sim. Sendo que ele não tinha nada, ele só tinha uma academia que tinha acabado de falar, algumas máquinas e uma ideia. Sim, sim. E aí ele me chamou, e ele é uma pessoa altamente empreendedora, muito inteligente, e aí ele falou assim, vamos abrir uma franquia e você vai montar um programa para mim. Eu quero que você faça uma aula de musculação, só que coreografada. Então ele teve essa ideia e eu desenvolvi, baseado no que ele me pediu. Sim. E aí eu comecei a realizar aquele meu sonho, viajar, para dar meus cursos, eu estava vivendo o meu melhor momento, assim, e eu não tinha vida, eu tinha vida social, não tinha família, não tinha feriado, eu trabalhava de segundo a segundo, porque eu me encontrei na profissão. Sim. Só que chegou ao ponto que... Você faz aula com prazer, você vai montar um tempo para o santo. Nossa, eu não tinha vida social, literalmente, assim, eu trabalhava muito mesmo. E aí chegou ao ponto de que cresceu tanto que eu não conseguia mais dar conta, né, de treinar tantas pessoas. Aquela velha problema da escala, né? Exatamente. Vamos escalar. E aí o que acontece, quando eu viajava, eu sempre tinha que encontrar uma pessoa para fazer na cidade o que eu fazia aqui, para ser meus treinadores, né, então tinha uma pirâmide, assim, de funcionários, e aí eu era coreógrafa, treinadora, e aí eu selecionava uma pessoa para ficar responsável por causa de tal. E aí, numa dessas minhas viagens, eu encontrei uma pessoa que ela era muito boa, eu fiquei louca, quando eu precisei dessa menina, eu preciso trazer ela para a lésbica, eu estou muito cansada, preciso dividir um pouco as chanetas, e eu esqueci a chance de trazer ela para cá. Só que a menina era muito boa. E assim, não tem muito de ser a pessoa certa, né, não é qualquer... Pois é, ela era muito boa ao ponto de ser melhor do que eu, até. Sim. E aí, o que é que acontece, o meu amigo, que era dono da empresa, ele, tipo, já começou a me tratar diferente, se eu faltava, porque, tipo, ele já via, porque ele sabia que ninguém fazia o que eu fazia, só que a partir do momento que apareceu outra pessoa, ele começou a meio que pegar mais no meu pé, e nós éramos muito amigos, né, era uma relação que, e além do profissional, nós éramos realmente muito amigos. disso, e aí chegou, teve um caso de uma besteira, um dia eu fui gravar um mix e estava doente, eu tive uma doença, assim, que eu não conseguia sair de casa, mas eu fui para um real compromisso, e aí, por conta disso, acabou que teve uma confusão e eu saí dessa empresa. Sim, sim. E aí eu entrei, assim, numa depressão profunda, porque ali era a minha vida, o que eu construí do zero com ele, e aí, de repente, eu vi uma pessoa assumindo o meu lugar, e aí a gente sempre nessa situação se procura achar um culpado, né, e aí eu transferi toda a minha raiva a essa pessoa, porque, mas na verdade não foi, a gente já amadurece, vê a situação com outros olhos, né. Sim, total. E aí chegou o ponto de eu continuar o meu trabalho, né, fora desse contexto, mas assim, eu estava assim, no chão, assim, deprimida mesmo, estava muito mal, e aí eu continuava gravando os vídeos, né, que eu gravava vídeos para os professores estudarem os programas, e eu continuei criando os programas para a minha academia. Sim, sim. E aí os vídeos ficavam lá solos, parados, e tipo, eu entregava os professores e ficavam lá, soleto, né. E aí eu tive a ideia, vou colocar esse vídeo no YouTube. Então foi quando começou a tua história no YouTube, né. Vou colocar esse vídeo no YouTube. Com arquivos mortos que tinha sido decantidados. Arquivos, tipo assim, é tanto que o primeiro vídeo que eu coloquei no YouTube foi o Skip de Aluminense 8, e as pessoas perguntam, cadê o mundo doido, porque eu não tinha, assim, foram vídeos que estavam perto deles, eu coloquei, e eu nem olhava pra ver se tinha visualização, eu sou um pessoal totalmente, é, não sei mexer muito em rede social, eu vim fazer o meu Facebook no dia desse, o meu Instagram no dia desse, então eu não sabia nem mexer, eu coloquei o vídeo lá, e aí de repente eu comecei a receber um monte de mensagem, muita mensagem mesmo. Ah, não sei o que, não sei o que, mensagem no direct do Facebook, falando das aulas, e eu fiquei, nossa, o que que tá acontecendo? Mas era mensagem assim ao ponto de, meu celular, pô, 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 pô. Não tem controle. Isso logo no mês? Logo no primeiro vídeo que eu lancei já, já bombou. Já teve, aí de repente, aí eu fui olhar, o que que tá acontecendo? Tinha 20 mil visualizações no vídeo, aí foi crescendo, 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 aí coincidiu de na mesma época que eu engravidei. E aí eu fiquei, como que eu vou gravar as aulas se eu estou gravando? Só que eu comecei a receber tanta mensagem, não, se eu perdi tantos quilos, meu Deus, você mudou minha vida, aí eu fiquei, comecei a me sentir responsável por essas pessoas. Sim, sim. Vou ter que dar um jeito de continuar gravando, aí eu comecei a convidar meus amigos, vamos lá. É engraçado que o YouTube também provoca isso no produtor, né? As pessoas começam a te cobrar por mais conteúdo que você fica preocupado e a gente sempre leva o conteúdo que vem. Eu comecei a me sentir responsável e também foi meio que uma terapia pra mim. Sim. Porque eu tava no fundo do poço, me achando em um fim. Sim, sim. E as pessoas começavam a dizer que eu era importante, que tá fazendo diferença na vida dela. Isso aí. Eu encontrei, eu vou continuar fazendo o que eu amo dentro da plataforma do YouTube. Sim, sim. Só que aí aconteceu de eu engravidar, que também era um sonho, eu já tava casada a Anzi querendo engravidar e aí eu comecei a focar mais nisso. Mas continuei gravando os vídeos e aí de repente foi, esse primeiro vídeo que eu coloquei, ele já tem 6 milhões de visualizações. Sim, sim. E aí pronto, aí eu continuei gravando, fui convidando as pessoas, depois meu filho nasceu e eu continuei a gravar e aí fui e estou até hoje, desde 2002. Mas você tava gravada também de fazer os vídeos pra mulheres grávidas e tudo? Não, eu fazia o vídeo só que eu não gravava. Eu ficava atrás das câmeras e aí eu colocava uma equipe pra fazer, né? Pra fazer, né? Talvez tenha sido interessante você fazer os vídeos também grávidas, né? Pois é. Eu gravei alguns e a pessoa ficava agunhada. Eu era barulho, eu era... A pessoa ficava, ah, mas a mulher não vai entrar nem nada na casa, né? Entendi. Quanto tempo tu levou pra chegar nos 169 mil inscritos? Quando foi que realmente tu entrou no YouTube, assim? Então, assim, desde quando eu postei o primeiro vídeo, ele foi crescendo organicamente. Eu nunca fiz nada, eu mal sei as coisas que eu tenho direito dentro da plataforma, assim. Eu sou meio que visitar essa sala, pra ser bem sincera. Porque assim... É um sucesso por acaso. É, o YouTube nunca foi uma profissão pra mim e nunca foi uma forma de ganhar dinheiro. Pra mim foi... Era uma terapia mesmo. Ele estava me dando algo que eu estava precisando naquele momento. Era meio que uma troca. Hoje em dia o teu YouTube é monetizado ou não? Pois é. Esse é o grande problema. Porque como eu uso música... Sim, eu podia estar autorizado. Os meus vídeos são bloqueados. Tanto que agora, com essa mudança que teve dentro da plataforma... Os strikes, né? Caiu muito as visualizações. Sim. E até pouco tempo atrás, eu não conseguia... Tinha vídeo que saia do ar. Porque o dono do direito moral bloqueava o vídeo, né? Até pra visualização. Porque os meus vídeos são assim. Eu lanço. Só que toda receita, a monetização vai pro dono da música. Eu não recebo nada. Ficando o YouTube e os donos das músicas. É, é. E o dinheiro realmente vai pra eles, né? Pra quem não sabe, o YouTube tem uma plataforma que se chama Google Adsense. Onde você pode monetizar os seus vídeos. E tendencialmente, se tiver direito autoral, a receita desse vídeo vai pro produtor da música, né? Pois é. Esse ano agora foi que eu comecei a colocar conteúdo sem música. Tipo... Mas assim, ainda não tem muita audiência porque as pessoas querem as rapas. É, porque eles querem as músicas das músicas mais famosas. Isso, exatamente. A esses vídeos eu não consegui ganhar nada. Pelo contrário, até ano passado eu só gastava. Entendi. Eu vi lá no teu canal, tu tem os vídeos que tem muita gente dançando ao mesmo tempo e tal. Como é que tu faz pra realmente chamar essa galera pra participar do teu vídeo? E fazer com que essa coisa toda roje daquela forma tão animada ali, né? É, geralmente a lei são minhas alunas nas academias, né? Eu já fui proprietária de academias durante muito tempo. E também por conta dessa minha profissão eu acabei conhecendo muita gente, né? Só aqui em Fortaleza eram muitas séries. E muitos também são profissionais de educação física. Aí a gente só divulga, vamos gravar o vídeo aí. Aí a gente junta todo mundo e faz um bebolado, né? Pronto. Qual a frequência que você publica os vídeos assim por semana? Quantas vezes? Pois é. Porque isso aí é uma cobrança constante da de qualquer audiência. Pois é, mas é incrível, gente. Nunca fiz, nunca tive tipo, ah, vou botar. Sempre era assim, ah, gravei o vídeo e tal. Pá, coloquei. Entendi. Nunca tive assim, ah, todo dia, tal hora, como as pessoas geralmente fazem. É. Então você costuma responder a sua audiência, os comentários, todos eles, ou só quando você tem mais tempo assim, como é que tu administra isso? Eu procuro responder. Eu gosto, acho que a parte que eu mais gosto é essa troca, essa interação com as pessoas com o que elas estão falando. E graças a Deus no meu canal não tem haters. É isso que eu pergunto. Porque eu não teria muito, assim, maturidade pra lidar com isso, né? Tipo, agredindo, esse tipo de coisa. Então eu recebo muito algum. É, no meu canal eu lido com haters da seguinte forma, um hater, né? Eu excluo o comentário dele, assim, se o comentário não vem agregar com a informação pras outras pessoas, esse comentário não precisa ser excluído, né? Então, obviamente, se quiser dúvidas, a gente deixa, os haters a gente apaga, e quem tá tirando alguma dúvida pode ser que também seja a dúvida de outra pessoa, né? É, o meu não tem, graças a Deus. Tem muito gordinho querendo emagrecer com dança? Tem, tem. E, assim, eu fico, às vezes, eu fico assim, não acredito. Porque eu recebo tão tempo em mente, perdi 20kg com as suas alas. Perdi 30kg com as suas alas. Eu fico, cara, como assim? Sério? Não sei se é verdade, né? Mas eu recebo demais esse tipo de comentário. Pronto. É você mesmo que edita os vídeos ou tem uma pessoa que faz edição, como aquele? Pois é. Até ano passado... Isso é bem editado. Eu vi que isso é um negócio bacana. Até ano passado eu pagava uma agência pra gravar os vídeos. E vejam só, como eu não ganho nada do YouTube, eu tirava do meu bolso. Tinha meses que eu tirava mil reais, dois mil reais pra pagar a agência, pra gravar e editar os vídeos. E aí, pulsando no YouTube, eu vi um tutorial de aprenda a gravar com seu iPhone. Aí eu, caramba, tem um iPhone? Como assim? Dá certo? Porque assim, o grande problema é que a gente tá gravando numa câmera e tá só... Nós estamos conversando. Só que no meu caso é aula. Eu tenho música, eu tenho microfone. É, tem edição e tal. E eu tinha que pegar o áudio e captar o mesmo som. E eu não imaginava que... É o microfone sem fio, né? Aquele que é bem caro. Gente, eu não imaginava que dava pra fazer isso no celular. E aí eu encontrei no canal. Logo que o rapaz me ajudou, ele ficava através do WhatsApp, videoconferência, videochamada. Me ensinando, faz assim, liga assim. Aí eu consegui... Hoje eu gravo sozinha, mas eu não sei editar. Eu ainda pago uma pessoa pra gente. Só pra fazer... Mas só eu ter aprendido a gravar, isso melhorou muito. Porque eu comecei a colocar mais conteúdo. Porque eu não tinha mais esse custo, né? A gente tem que pagar uma agência. É, o que a gente vê, o grande gargalo das pessoas que querem produzir vídeo pro YouTube, é essa questão da edição, né? Nem todo mundo tem tanta habilidade com o computador pra editar um vídeo. E demora mais do que gravar. Demora mais pra renderizar aquela coisa toda. É complicado, né? Mas hoje em dia tem várias aplicações. Normalmente você tá falando. Se você não tem uma câmera profissional, usa o celular. Você consegue fazer. Até me escreve no curso agora que é pra aprender a editar pelo celular. É, eu acredito que o feito é melhor do que o perfeito, né? Então você tem que fazer e colocar em prática. Porque o YouTube é muito disso. Quando a gente faz vídeo amador aí, o Whindersson Unidos, até hoje ele grava com a GoPro, e é o maior canal do Brasil. E ele não faz, entre as edições deles, são basicos e tá aí, né? Então muita gente fica preocupada. Ah, será que eu vou sair bem na fita? Ou não será que tá legal? E muitas vezes não é só isso, né? É conteúdo de qualidade que vai trazer resultado. É, os meus seguidores, eles comem muito qualidade dos vídeos. Sim. É, né? Já o vídeo que vai ao aula, os meus já ficam reclamando lá. Ah, pode estar muito apaixonado, né? Pronto. Quero que você faça um convite pra minha audiência conhecer o seu canal. Qual é o seu canal do YouTube? Bom, o meu canal é Tatiana Trevia, que é o meu nome. Eu trabalho no segmento fitness, com aulas, né? Boa parte do meu público são mulheres, não que não tenham homens. Tem também. Às vezes até eu fico me direcionando a elas nas aulas e eles ficam, ei, nós estamos aqui também. Mas assim, a maior parte são mulheres que fazem aula em casa. Sim. E dessas mulheres, são mulheres que não têm dinheiro pra pagar uma academia, ou então não têm autoestima pra ir pra academia, se sente mal, tem vergonha de sair de casa. Ou, às vezes, não têm tempo. Então, elas colocam lá minha aula no YouTube e fazem casa na sala de casa. Entendi. E aí tem um outro público também que consome meu conteúdo. São profissionais de educação pesca que, assim como eu, lá no passado não sabia da aula, então eles pegam o meu produto e aplicam nas aulas deles, né? Entendi. Ou porque não sabem, ou porque não têm tempo. Porque pra você criar uma aula, você precisa de bastante tempo pra mapear a música, pra montar o programa. Forografia em si. É, não é só chegar lá e, vamos lá, só vem comigo assim, não. Então você tem um trabalho, às vezes os professores dão muita aula e não têm tempo, então eles querem o produto pronto. Ó, né? É, então eu tenho essas duas... Entendi. Esses dois métodos, né? É. Pronto. Eu vi também que você publica bastante coisa no Instagram, né? Qual é a plataforma que tu sente, assim, que tem mais engajamento das pessoas? É o teu YouTube? É o teu Instagram? Pois é, assim, eu juro que eu não entendo, assim, eu tenho uma resposta tão boa, assim, sem fazer nada, assim, eu coloco e logo eu já tenho um retorno de curtida, de comentário. O meu Instagram eu fiz também há, eu acho que, se eu não me engano, uns dois anos. Eu fiz há pouquíssimo tempo. Sim. Eu não tinha, todo mundo já tinha Instagram. E já está lá com uns quarenta mil, né? É, quarenta mil. Agora, assim, o meu Instagram veio crescer mais quando eu comecei a patrocinar sorteio. Sim, sim. Que era uma coisa que eu não sabia que existia. Sorteio de aula seria o caso. É, não, é assim, eu fiz o gerenciar antes. Só que aí no mesmo dia eu anselei. Por quê? Quando eu comecei a fazer a minha inscrição lá, eu vi que quem ia gerenciar a minha conta era um robô. Isso. E eu detestei isso, porque eu gosto de ver o que as pessoas estão falando. É. Eu gosto de seguir quem eu quero, de deixar de seguir. Então, quando eu vi que era um robô que ia fazer isso, aí na mesma hora eu cancelei. Sim. Aí uma amiga minha veio me falar dos sorteios, que a gente patrocina sorteio de iPhone, de dinheiro. E aí as pessoas que querem concorrer àquele sorteio, elas têm que ir me seguindo. Sim, sim. Certo? Só que o que acontece? Quando você não tem um conteúdo atrativo, as pessoas seguem para participar do sorteio. É. No dia do sorteio, no outro dia elas deixam de seguir. É. Só que, graças a Deus, desde o dia que eu entrei a patrocinar o sorteio, as pessoas que estão entrando, elas estão ficando. Foram engajando, né? Foram engajando, elas estão ficando. Eu não estou perdendo seguidor. Entendi. Mas foi a forma que eu cresci, né? Entendi. Então foi através dessas promoções que foi baseada. Dessas promoções que comecei a aparecer para essas coisas. E foi levando, né? Diz para a gente qual é o teu Instagram para o pessoal te seguir também aí. Tatiana Trevia, underline, oficial. Pronto, pessoal. Se você quer aprender a dançar, essa aqui é a pessoa certa para você realmente aí fazer até de casa, né Tatiana? É. Tem vários tipos de aula. Hoje eu estou indo mais para um segmento também de aulas sem música, com exercícios tipo desafio barriga sarada, desafio 30 dias, 15 dias, então. Eu estou indo para outros. Eu vi lá no teu Instagram que tu tem posts que tem 300 comentários. Como é isso? Nem eu entendo. Porque assim, geralmente a taxa de engajamento de uma publicação no Instagram geram todos esses comentários, né? 3%. Tem 40 mil inscritos e gera aí uns 300 comentários. É muita coisa. E eu nunca gostei. Não é curtida, pessoal. É comentário. Curtida é muita coisa. É. E eu nunca fiz, tipo, para impulsionar. Não sei nem como é que faz esse tipo de coisa. Tipo, impulsionar e... Sim. Entendi. Não sei. Juro que eu não sei. Você comentou que gostaria de criar um infoproduto. Que infoproduto seria esse? E falei para a tua audiência e para minha quando é que talvez isso possa vir a surgir. Pois então. Na verdade, eu tenho já vários infoprodutos prontos já, gravados. E como eu tenho inúmeras ideias. Eu estava assistindo, eu escrevi na baixa da classe do Érico, né? Sim. E aí eu estava vendo as pessoas lá, tipo, ai eu quero fazer isso, eu quero isso aqui, eu não sei o que vender. E eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho isso. Sim. Só o que eu tenho é criatividade. Coisas assim que foram feitas por mim, que são autorais. E o teu nicho é abrangente demais. Demais, demais. Demais mesmo. E eu tenho, tipo, autoridade, mesmo sem ter feito... Sem criar uma autoridade naturalmente. É, se você colocar na local de pesquisa lá do Google Jumpman, vai aparecer... E Jump é a pessoa que você fica pulando, né? Isso, que é o carro chefe do meu canal, o Jumping. Entendi, entendi. Atualmente, qual é o teu público-alvo, assim? São pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem ser mais saudáveis? Explica pra gente. É, são pessoas que querem emagrecer, assim. É... A massa mesmo. No geral, é. No geral, é. É isso daí, né? Qual é a faixa etária desse público-alvo? É... De... Vinte a... Assim, olhando naqueles gráficos no YouTube, né? Que eu vim aprendendo. Isso, tá. De vinte e pouco a... Mulheres. Isso daí, né? Isso. Tá. E... Comparação entre homens e mulheres. Há um preconceito ainda dos homens em relação à dança? É... Quem sabe que existe, né? Existe, existe, existe. Mas, engraçado, que o Jump, ele já quebra um pouco esse preconceito. Tem bastante homem fazendo a aula de Jump. Entendi. Até mesmo porque é uma aula, assim, mais de força. Você tem que empurrar a onda, né? Sim. Não é uma coisa, assim, muito dançante, né? Você tem que requebrar tudo. Aham. Entendi. Pronto. Qual é o teu maior propósito em poder compartilhar esse conteúdo pras pessoas? Você fala um pouco no começo. Eu queria aprofundar nessa mensagem mais ainda. Pois é, então. Eu já pensei várias vezes em desistir por conta disso. E isso é uma coisa que não me traz nenhum retorno financeiro. E que eu dedico maior parte do meu tempo à minha energia. Porque eu vou pensando, eu acabo pensando em criar coisas. Hoje, em dezembro do ano passado, né? Vai fazer um ano ainda. Eu inventei um sistema de credenciamento. Que as pessoas podiam se credenciar e receber um algo a mais. E hoje tem um grupo de 300 e poucas pessoas que compraram esse credenciamento. Elas pagam uma vez a taxa e passam um ano recebendo conteúdo novo. E aí todos os dias não se fala pelo WhatsApp. Eu fico lançando desafios. Eu peço pra muitas mudarem a alimentação por influência minha. Sim. E aí eu tô meio que associando essas pessoas. Então, várias vezes eu já pensei em desistir. Mas aí eu fico, poxa, eu gosto tanto. Eu queria... Eu acho que hoje, o maior sonho é viver disso. Sim. Porque eu vejo que dá. Vejo que muitas pessoas fazem o que eu faço. Às vezes entregam muito menos o que eu entrego. Estão aí trabalhando dinheiro. Posso consultar várias empresas nesse segmento. E eu fico, poxa, que eu tô... O que que tá acontecendo? Onde é que tá eu? Assim acabar a entrevista aqui, pessoal, eu vou dizer com a palma mágica aqui pra ela. Esse é o segredo que eu vou dar aqui pra ela. Pronto. A nossa última pergunta é... Essa aqui é uma pergunta difícil de escolher. E também não vamos tá excluindo nenhuma audiência aqui falando isso. Mas qual plataforma você gosta mais? Youtube ou Instagram? Ah, eu gosto do YouTube. Porque é lá que eu consigo postar as minhas aulas com poetas e... E foi lá que eu nasci, né? As pessoas sempre falam pra mim. Por que que você posta aula completa no YouTube? Por que você dá isso de graça? Se você botasse só a metade, as pessoas comprariam aula completa? Sim. Mas assim, eu não consigo, Fábio, não postar. Eu tenho que pensar em outra coisa, uma aula a mais pra... Mas não consigo tirar aquilo que foi através disso que as pessoas chegaram até mim. Eu acho que é meio covarde que agora que tá crescendo aí eu querer colocar... Entendi. Outras prioridades na frente e tirar das pessoas aquilo que elas fizeram me conhecer. Entendi. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo aqui maravilhoso. O intuito é ajudar você aí a trabalhar com marketing digital e, obviamente, seguir aqui a nossa amiga pra que você possa também, se você tiver pensando em emagrecer ou ter mais saúde e mais energia na sua vida, vai lá no canal dela e se inscreve, beleza? Forte abraço. Tchau, tchau.